Música A 77 quilômetros de Curitiba e 48 quilômetros de Paranaguá está localizada uma das cidades mais bonitas do litoral paranaense, Antonina. Recebeu este nome como uma homenagem ao príncipe da beira, Dom Antônio, segundo filho de Dom João e de Dona Carlota Joaquina. Música A proximidade com a Serra do Mar mostra a exuberância da natureza, presente em trechos de mata atlântica ainda preservada. Música A história de Antonina começa no século XVII, com o ciclo do ouro. O porto Barão de Tefé desempenhou um importante papel para a economia do Estado durante o ciclo da Evamate, chegando a ocupar o quarto lugar no Brasil. Indústrias tradicionais, como as da família Matarazzo, foram destaques nesta época. Música Aqui encontramos o imponente Teatro Municipal, doutor Roberto Cristiano Plasma, com capacidade para 250 pessoas. O arquivo municipal, recentemente, passou por uma reforma. Estamos trabalhando em cima do arquivo histórico da cidade, com a restauração de documentações antigas nesse prédio, e na parte abaixo do prédio é onde a gente está fazendo as exposições. Já tivemos duas exposições de fotos antigas do município, e hoje dos artistas plásticos do município. Música No centro histórico, encontra-se a sede da prefeitura. Música O pequeno comércio local atende os moradores. O seu João, há 42 anos, mantém a barbearia com uma fiel clientela. É uma clientela já situada há muito tempo aqui, já, né, junto conosco, desde que fizemos a barbearia aqui. Em 2012, foi aprovado o tombamento do Conjunto Histórico e Paisagístico. A partir daí, passou a fazer parte do rol de Cidades Históricas do Brasil. As igrejas de São Benedito e de Nossa Senhora do Pilar fazem parte deste patrimônio. Construída em 9 de junho de 1715, a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa é uma das mais antigas do Paraná. Música A igreja de Nossa Senhora do Pilar, né, é uma das primeiras construídas aqui no nosso município, foi a fundadora do município, na realidade. Então, o dia da nossa padroeira, né, que é comemorada, é no dia 6 a 15 de agosto. Então, é onde os fiéis se reúnem para prestar essa homenagem, né, e hoje ela é santuário, né, ela virou santuário da Nossa Senhora do Pilar. Então, é também de grande importância para o nosso município. E para o turismo religioso também. Música Encontra-se no alto de uma colina, de onde se tem uma admirável vista da Bahia. A capela é considerada um marco na história da cidade, e por isso os moradores também são chamados de capelistas. A charmosa Antonina foi fundada oficialmente em 1714. Ao andar pelas ruas estreitas e calçadas de paralelepípedos, é possível contemplar a presença portuguesa em sua arquitetura. Música O Carnaval Antoninense é considerado um dos melhores e mais animados do Paraná, motivo que também aquece o turismo. Música A Praça Romildo Gonçalves Pereira, conhecida como Feira Mar, também é um dos locais mais frequentados por turistas e moradores. Aqui, a paisagem é complementada pelas ruínas, proporcionando um belo cenário. Música Praças, casarios, igrejas e tantos outros monumentos contam um pouco da história. Somados à generosidade das belezas naturais, tornam este lugar especial para quem nasceu e continua a morar na cidade. É a coisa melhor do mundo é morar aqui. Ela é linda, é maravilhosa. Não tem nada que nós perturbe, sabe? É um sossego. A gente conhece todo mundo, aqui todo mundo é amigo. A gente se dá com todo mundo, sabe? É isso que a nossa Antonina é bom por isso. Música A gente se dá com todo mundo, sabe? Música